Casa do Vinho, toda semana sempre com novidade e um grande milagre. Aqui os preços abaixam, acredito se quiser, olha pra você ter ideia. Esse lipo é um chique famoso, que você já conhece, deve ter caixas aí na sua casa, 3,75, eu não sei onde vai parar. Esse é o melhor preço que tem no mercado, contando com o franzé do vinho alemão do Garrafa Azul. Não dá pra acreditar, né? Tem gravar de caixa mesmo. Esse é o licor, é o Bênis, né? É o licor irlandês, é um licor de creme, de uísque. Tá saindo por R$ 21,90 a unidade, é um licor excelente que tem aqui pra você experimentar. Gostoso demais. Gostoso mesmo, aí tem aqui aberto, geladinho, você experimenta e fala, realmente é o bom. Agora, você quer falar? Daqui a pouco começam as festas, né? Já, já começam as festas, então é hora de você começar a comprar vinho, e vinho bom. No melhor preço que tem. Nós temos um frascate, tá, um Santa Lucia, tá saindo por R$ 5,90, safra 92. Bárbaro, o que mais? Tem os dois vinhos franceses, que é o Barão de Aguinac, o tinto e o branco, que tá saindo por R$ 5,30 a unidade. R$ 5,30, hein, gente? Muito mais barato que vinho nacional, né? Tem aqui, ó, o Bola Rético, que tá saindo por R$ 5,80. E a excelente marca, que é do Vapolicella Bola, né? Bom, a variedade que você tem, você tem aqui todos os vinhos. Tem o branco, tem o tinto, temos champanhe, temos o uísque, temos outros vintores. Tem tudo que você precisa pra comer e beber no melhor lugar de São Paulo. Então, olha, aproveita a simpatia, a moldomia que você tem aqui, é num lugar bárbaro, com manobrisse, estacionamento. Todas as frescuras que você tem direito em atendimento, você vai ter aqui na Casa do Vinho. Por mais uma novidade que a Casa do Vinho tem, agora você pode comprar todas as nossas promoções pra pagar no cartão de crédito Diners e no Credicard, que você só vai pagar daqui 30 dias. Tá sim, tá muito mais. Rui Jerônimo da Veiga. 446 no Jardins, o nosso telefone é 853-6044 e 853-5575. Tava ligado, o pessoal tá pronto pra te atender. Para de falar, Fernando, vem gastar, vem, vem gastar com cartão, com dinheiro.